Abertura O Maxuel vai para o chão e pênalti Com a perna direita Partiu, bateu o Alisson GOOOOOOOL É É Do ABC É É de o Alisson O Alisson Camisa número 11 Entra a passagem do Alisson Bola vem pelo alto Alisson pisou Esperou a aproximação Tocou curtinho Bateu para o gol Bateu para fora o Igor Leite Uma chance claríssima para o ABC E autoriza Bola rolando Bola em jogo Para você ligado no esporte interativo Vamos nessa para o segundo tempo De um para o ABC Zero para o ferroviário É um aporte interessante Batida de muito longe Para fora Afasta do perigo parcialmente Fecin dominou Bola na área para o Igor Defendeu o Mailson Olha a troca de passes Igor na área Bateu Cruzado Ares Gol Do ABC Faz a festa O torcedor ABCdista O mais querido Amplia no frasqueirão Aqui na esquerda Se apresenta o Eric Dautro Voltou no Jean Mello Dentro da área Carril nele É pênalti Na meta Rodrigo Autorizado Diego Silva Gol É Do ferroviário Diego Silva Camisa número 10 Olha a batida direta Para o gol Espalma a Mailson Igor Leite Bota no vazio Tocou É para o Alisson Calibrou Botão Perdeu O Alisson fez Tudo corretamente Na hora de chutar Fechou O Alisson Soltou a bomba Bola no meio Jardel Para o Garfinha Gol Gol Golaço É Do ABC Já olha para o cronômetro Árbitro E apita Pela última vez Fim de jogo No frasqueirão O ABC Vence Está classificado Para a próxima fase Da Copa do Nordeste Mas na segunda posição Do Grupo B Né